A trajetória de pobreza, que eu digo que não é pobreza, foi uma trajetória de miserabilidade que a gente viveu. E quando hoje eu tenho outras histórias para contar, eu gosto de afirmar muito e vou aproveitar esse momento. Eu não quero que isso seja lido, que isso seja interpretado com o discurso da meritocracia, que é um discurso muito perigoso e que é um discurso que está em voga. E esse discurso, ele é um discurso que tenta desconstruir as nossas reivindicações em termos das ações afirmativas, principalmente em termos do quesito cota, que é um discurso que diz, ah, mas se você estudar, se você trabalhar e coisa e tal, você consegue, você chega lá. E eu sempre me pergunto que lá é esse. Minha trajetória de vida é uma trajetória perigosa, porque ela pode ser lida através disso. Nossa, nasceu numa favela, estudou e estudou e conseguiu as coisas. Então, a minha pergunta é essa. Para desconstruir esse discurso da meritocracia, por que que alguns têm que trabalhar, têm que estudar, têm que enralar tanto para chegar nesse bendito lar e alguns já nascem nesse lar? Então, esse discurso da meritocracia é muito perigoso, porque dá essa impressão de que se trabalhar consegue. Mentira. Eu acho que talvez trabalhar consiga muito pouco em relação a outras formas, às vezes, que muitas pessoas ganham a vida, né, ou edificam a vida e edificam as suas fortunas. Esse papel ou esse lugar que eu estou tendo agora é um lugar também que precisa dessa reflexão, porque, se não, corre o risco de se eleger uma, dar visibilidade para uma e fica solucionado o problema, entende? Exemplifica que o racismo no Brasil não é tão cruel assim. Nem é cruel, porque tem-se também uma escritora negra, tem um juiz negro, né, tem alguns negros em lugar de destaque, então, a situação está resolvida. Isso pode ser bala para enganar a criança, mas, para grupos negros que já estão bastante conscientes, a gente sabe que... a gente sabe desses riscos.